Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal. Aqui a gente sempre compartilha super dicas, aplicativos, dicas de manutenção automotiva e muito mais. Galera, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai estar respondendo uma pesquisa do Google Opinion Rewards e vocês vão ver que a gente vai ganhar dinheiro na hora. Beleza? Então vamos lá. Como vocês podem ver, está escrito aqui, a pesquisa está prestes a expirar. De tantas pesquisas que eu estou recebendo, eu acabo nem tendo tempo direito para me programar e fazer os vídeos, etc. Porque são muitas pesquisas. Bem, vamos ao que interessa. Vamos lá na nossa pesquisa aqui do Google Opinion Rewards. Show de bola. Para quem não conhece, o Google Opinion oferece essas pesquisas justamente para vocês estarem respondendo. Vocês compartilham informações, às vezes até pessoais ou do seu cotidiano com o Google e ele remunera vocês por isso. Aqui ele traz algumas regras para que você possa estar participando do programa. Então vamos lá pessoal. Basicamente é você responder de forma sincera. Qual dos lugares a seguir você visitou recentemente? Eu estive recentemente na National Car Rental. Show de bola galera. Como vocês podem ver, o Google Opinion Rewards acabou de me pagar aqui ao vivo 30 centavos por responder a pesquisa. E é isso aí galera. Para mais vídeos como esse, para mais dicas de renda extra, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e deixe aquele like com a gente. Nosso muito obrigado. Valeu! Tchau! 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 Tchau!